Fala galera, beleza? Eu sou o Clébio Damas, esse é mais um Mundo Paralelo Ai, eu já tô tão sozinho, eu queria tanto alguém pra gravar um vídeo comigo Ai, onde será que eu posso conseguir alguém pra gravar comigo? Gente, o momento... Gente, eu não vou ficar aqui Eu tava guardado há tanto tempo O Lucas Neto tá diferente, né? Terça, quarta, quinta e domingo, se inscreve no canal que às seis horas vai ter vídeo Oi, gente, tudo bem? Oi! Bruno está aqui, Nene está aqui, a gente já conhece, né? Já tem vídeo aqui comigo no canal, os dois e tudo mais Eu sou nova? Imagina, eu nunca vim aqui Sério? Não, não Olá, meu nome é Bruno, eu sou heterossexual, tenho 15 anos e tô aqui mesmo porque eu tava de passagem E você? Também Ele é criativo, a gente pode ver que é bem criativo Então, enfim, gente Hoje a gente vai fazer aquele quadro testando o gaydar Para quem não conhece aqui no canal, a gente sempre chama convidados Já faz vídeo com os lésbicas, com héteros, com homossexuais, com os... Só isso mesmo E aí, a gente sempre pede lá no meu Instagram Pra vocês mandarem pra gente qual a sexualidade de vocês, a idade e tudo mais E aí, a Branquela... Pra fazer um cadastro É tipo isso, a Branquela misteriosa separa algumas pessoas E a gente vai ter que, pelo Instagram dessas pessoas, analisar qual a sexualidade de cada uma delas A gente sempre coloca gay versus hétero, mas a pessoa pode ser bi, pã, lésbica, era, tudo A gente vai ter que identificar a sigla, mesmo assim, quem é E às vezes eles colocam umas fotos que não fazem parte Não, não É tipo assim, essa aqui é bi, essa aqui é pã, essa aqui é lésbica Você olha pro perfil de Instagram de sapatão, aí você fala, lá quem está ela No seu caminhão Gente, pelo amor de Deus, já avisando Eu sempre tenho que avisar, né? É uma zoeira com estereótipos É óbvio que isso aqui é uma brincadeira com estereótipos e tudo mais Mas enfim, né? Nada é sério A gente só tá... Inclusive as pessoas que estão nesse vídeo, são pessoas que se inscreveram lá no Instagram Que elas queriam participar Então se você ainda tá perdido e quer participar de um próximo, quem sabe Me segue lá no Instagram, arrobaclebjamas Vou deixar o dos dois aqui debaixo também Sigam eles lá É importante falar também que é sobre estereótipo, mas a maioria das vezes vocês erram Então é pra provar que não tem nada a ver, né? Exatamente, porque a gente toma na bunda É? Vai ser hoje Eu cortei emocionando pra estar dizendo Gente, eu nem que preparei Eu nem que preparei O Eduardo, ele é de Ribeirão Preto, ele é advogado de direito tributário Ó, vamos ver a foto dele, o sorriso dele Cabelinho safado Ele bancando de sério O que que tem na mesa dele? Vamos dar um zoom? Ele é do Canadá Ó, já mostra aquele LGBT que ia mais tanto a pão Love Wins, com um negócio meio, é uma bandeira LGBT aqui, ó Tá faltando cor nessa bandeira aí Não, mas é porque tá pra baixo Não, gente, mas pode ser uma pista, entendeu? Qual que é a cor da bandeira que tem só verde, amarelo e vermelho? Aquele é amarelo Mas sabe, ele tá até no vermelho É a cor do Brasil, azul, verde e amarelo, é o Brasil, é Será que ele é bolsominion? É Eduardo, 23 anos, direito, bolsominion Ó, ele faz Yuga Ele faz danças diferenciadas Aqui, aqui, essa foto pra mim ela é estereótipa É, essa Olha aqui com a mãozinha na... aqui, ó É, olha... Mãozinha na mãozinha Mas ele vai em festa universitária Ele é uma pessoa muito feliz, eu tô sentindo isso Eu queria ser amigo dele Ó, nu Nu Olha lá, um nu conceito Olha isso aqui Ah, já sei, já sei, já sei Eu voto em homossexual Eu também E eu voto porque é muito Mas muito, é Muito mesmo O Wikipédia Gay Teddy Vocês erraram Ah, não Como é? É bissexual Aaaaaah Eu não sei mesmo Não vou fazer a linha do Mena aqui hoje, não Não começa, não Mas eu vou Você não começa, não Eu vou só ficar calado E a carteirinha? Cadê a carteirinha? Vai ter que apresentar o seu documento de bissexual Gente, pelo amor de Deus, tudo aqui é meme Quando vier de mim é de meme O do Bruno eu já me desconfio Uau, 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 uau Estela, 17 anos, Sagitário Lésbica Ai, eu já stalkei ela aqui, ó Já stalkei ela uma vez Olha lá Porque eu stalkei os seguimores Quem comenta, ele stalkeia Quem comenta, eu stalkeio Eu lembro das fotos dela Esse combo de fotos pra mim é estereótipo Nossa, as fotos de qual? Estela Ela parava de tirar uma vez e posta 72 É, mas eu não critico Os anéis Os anéis, anel de coco Ai, os anéis Anel de coco A blusa xadrez Ela tem unha, sabe? Vermelha A unha tá feita Mas ela pode ser passiva Não sei É muito anel de coco, hein, gente? Nossa, essa não é anel É, é tipo seis anel de coco Quem dá chegada, dá pane Eu acho Que é bi Ou pan Porque ela é jovem Jovem são muitos bis e pans Ela tem um estilo, conceito Então já é uma coisa assim Era tiktoker Ó aqui, ó Ela fez um teste pra ver se é hétero Ai, meu Deus E agora? O importante não é o que sai O importante é a cara que ela faz A cara que ela faz Sete por cento Sete por cento hétero Ela riu, acho Ela riu, hein O que que tá acontecendo? Zero por cento ela ficou brava A minha é que ela é hétera Eu acho que ela é bi Eu acho que ela é bi também Ou então ela é que ela é hétero Mas que não tem problema em beijar outras pessoas Mas vai ser bi Bibi Hétera Hétera bibi É o nome É o nome dela É o nome dela Vamos lá E temos apenas uma resposta correta Então sou eu Eu sabia, gente Eu sou muito seriosa Estela Ela tem 17 anos Espera pra faculdade Ó, ele fez todo um conceito Aqui, ó Meu Deus Uma coisa meio amazonas Uma coisa meio roar Made in Brazil Twink, ele é Twink? Aonde? Então pronto Já tá dito É verdade Quer dizer, às vezes não Que é isso? Ele é fotógrafo Ah, tá Nossa O nome mais crítico dele é Twink O nome mais crítico dele é Twink? Tá escrito Twink aqui Gente, é uma coisa meio séria Ó, tá pelado aqui Ó, já sei É gay Piada Piada Quando se mostra de mar na internet Aqui Ó lá Aqui Nossa Ah, gente Pra mim já tá decidido, viu É um gayzão mesmo Ele tá tomando banho aqui? É Aham Mas ele tá tomando banho com uma esponja de lavar a louça É mesmo? Ele tá lavando a louça e aproveitou Aproveitou o banho pra lavar a louça Passou um IP no corpo que, ó, economiza E aqui, ó, chuchu, chuchu Ele é gay, gente Gay Qual é essa foto aqui? Meu Deus Eu descobri que ela é gay na terceira foto Vamos lá, gente E vocês erraram Ai, sabia Não, ele errou Ele é bisíssima Ele é bisíssima Fala aí pra gente Cinco músicas da Lady Gaga e cinco lutadores do UFC Marina, 19 anos, touro Nossa Ela é belíssima A sensualidade dela é belíssima Nossa Três coisas úteis que você pode fazer ao invés de marcar um amigo em uma corrente sem sentido Você porque ela tá brava Ela tá brava Ela não gosta Ela não gosta De marcar em sorteio essas coisas Eu não marque ela não Ó a coisa que ela me mandou Meu Deus, que lindo Crush Não é montanha-ruta Nossa, em 2016 Ela comentou nos stories mil Nossa, tadinha Eu acho que é hétero Eu acho que é hétero Eu também acho que é hétero Eu acho que é hétero Ela é bi Hétero, hétero Não, é bi, 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 bi Ela é hétero Ela é hétero Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vitor, 20 anos, Sagitário. Sagitário é tudo Kenga, gente. De maquiagem aqui. Eu amei. Ele tem cara de sagitariano, não dá. Tem uma cara que vai chegar pra você e falar, vamos abrir o relacionamento. Olha essa, essa raça. Se bem que hoje em dia, unha pintada virou moda. Esse pessoal, eles olham pro gay e falam, vamos confundir eles. Mas eu acho que ele é gay. Eu também, eu acho também, gente. Gay por quê? Ah, por quê? Você não viu? O Bruno, ele deu o cancelamento e brinca com ele. Eu acho que ele é gay, porque é o meu olhar. É o olhar, parece igual, né? Tem um olhar diferente. Ele tem um olhar diferente, ele já tinha uma afeição. Ele tá sempre bateado. Eu acho que é gay. Eu também. Eu também. E eu não preciso explicar pra você. E você não manda na sexualidade ninguém. Na sexualidade a gente não explica, a gente vivencia. A gente se sente. Os três... Acertaram. Erraram. Esse tá errado muito, ele é bisensual. Isso é tudo culpa sua. Depois saiu o valor da internet. É verdade, ele vai conhecer a juventude. Luan Victor, Minas Gerais e escorpião. Não é gay, não é nunca. Oxa, a gay é até todo bom. Eu conheço gay que... A camiseta na água, eu mando tirar. Se eu tô perto, eu mando tirar. Você se chama neurótico um pouco. Ah, então toma brejinha com sapato e short da polo. Hebe. Olha, ele tem a polo da minha coleção. Puta, é muito fã então. Hétero não é de jeito nenhum. Deixa eu ver uma coisa. Não é. Ah, não tem nenhum fã hétero. É sério, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas com as roupas da minha coleção. Não, eu vou falar que é hétero, viu? Só porque eu quero tentar acertar um ponto. Eu acho que ele é gay. Nossa. Nossa. Adversidade representada. Diversidade. Vamos lá. Hétero, big e gay. É isso. Pontos para o Bruno. Ei. Ele é hétero. É claro, gente. Olha as legendas que ele faz. Vai comemorar os 18 anos. Tem que ter essa foto. Ah é, você é hétero. Eu te conheço já. Você é hétero que anda todo mundo na diversidade. Você tá todo ali, não se importa. Daí acaba influenciando um pouco o estilo. Mas ele é hétero. É um hétero desconstruído. Exato. Essa é a palavra. Will, 19 anos. Santa Maria. Alegrete. Rio Grande do Sul. Artes cênicas. Ele deu um perfil de maquiagem. Artes cênicas? Ah, gente. Na artes cênicas eu só vi na minha vida uns dois héteros. Com óculos. Ela é nerd. Cabininho chavoso. Ah, gente. Pra mim é gay. Vamos ler uma legenda? Do nada. Seja você. Não é gay. Eu acho que é gay. Ah, eu também. É difícil ter alguém em artes cênicas hétero. Não tô falando que não tem. Mas é mais difícil. Então a gente vai pra probabilidade maior. É difícil. Posso dizer que é bem difícil. Os dois são dos teatros. Das artes cênicas. Vocês chegam. Quando eu falei pra minha mãe, vou fazer teatro. Ah, meu Deus. Quando eu falei que era gay lá, tudo bem, mas teatro... E aí? A gente falou que ele é muito gay. Ele é gay. A senhora tem futuro, porque a senhora tá no caminho dos gates certinho. Tá certinho. Nossa, arrasou. Orlando, sei lá. E aí tem as fortinhas dele, ele na praia se exibindo. Belíssimo. Essa foto aqui é estereótipo. Essa foto é estereótipo. Essa aqui é uma coisa meio conceito de clipe de música, que a pessoa tá sofrendo com uma reta projetor na cara dela, sabe? As unhas dele estão pintadas ali? É uma francesinha. É uma francesinha. É uma francesinha. Não é e-boy. Não é e-boy. E-boy é a unha preta. Eu não sei nem o que é e-boy. O que é e-boy? Lembrando que tem dois bissexuais, hein? Então ele é pã. Ela acabou de mandar a braba ali. É, eu acho que é pã também. É pã? Será? Eu acho que é pã ou bi. Ele não atende o estereótipo do gay, do Instagram do gay totalmente, assim, pra mim, não. Ele é adolescente ainda, gente. Ele é uma criança. Eu acho que é bi. Acho que é pã, então. Mocês todos erraram. É gay, né? É gay. É gay. Ai, que droga. Foi tanta culpa sua, Letícia. Olha lá, gente. Meps, dezoito anos, libriana. Meps, ele é um aplicativo? Analisa, viu? Ah, esse é pã. É pã, ela tem... Ah, mas tem lésbica também, né? Tem cabelo raspado. Não sei, eu senti um negócio no quadril. Não sei. Elas têm um negócio no quadril. É um quadril de lésbica. Meu bem, dar a pita é quando eu vejo a lésbica se mexer, assim. Pra mim, ela é pã, eu acho. Aquela camisa de bissexual que ela tá usando. Pã. Lésbica. Bi. A resposta está certa, a do Cléo. Aeeeee. Aeeeee. Ela é fã. Aaaaaaah. Ai, que droga. Dom, 23 anos, virgem. Ué, mas se ele é virgem, como é que ele sabe? Ai, meu Deus. Você nunca pegou mulher, como é que sabe? Eu acho que você nunca achou que ela é certa, que vai te dar um negócio e despertar um negócio. Tem muitos vídeos. Eu gosto quando você tem vídeo. Tá todo mundo muito animado pra ir nesse lugar. É. O meu cabelo não tava colaborando. Eu bati o dedo na quina do armário e minha unha caiu. E, pra completar, o meu ex me ligou na chamada de vídeo bêbado, me dizendo que realmente eu fui curna. Mas se eu jamais pensei que isso iria acontecer. O auxílio emergencial acabou. Eu amei o salário, meu Deus. Tem mais um conteúdo, meu Deus. Sim, ele é influencer. Tem vários vídeos. A sexualidade dele é influencer. Influencer. Tem um coração ali. É o namorado dele? Eu acho que é bi. Eu também acho que é bi. Eu acho que é bi também. Aquele homem com ele... Eu acho que é bi, só porque já teve muito gay. Eu acho que não tem mais gay na lista. Todos os três, bissexual? Eu sou gay, mas eu acho que ele é bi. Vocês erraram. Ele é gay. Ele é pansexual. Ele é pan. Puxa vida, gente. A gente precisa estabelecer um estereótipo do Pan. Galera, vocês me mandem inbox o estereótipo do Pan pra eu saber. Isa, 22 anos, aquário. Ela escreveu, advogada. Lésbica, lésbica. Muito lésbica. Nossa, ela é lésbica demais. Ela é lésbica. E sempre soube isso. Ela é o estrago das lésbicas. Ela é a que maltrata corações. Ela é maltrata corações. Verdade. Olha essa foto. Olha lá, coração com a lésbica. Não, é um homem. Gente, é um homem? É. Não é? É ela. É porque a mão tá em cima do biquíni. Ah, eu pensei que era um cara, eu pensei que ela era outra. Ai, Nancy. Ai, Nancy. A senhora tem que entrar sem óculos. Nossa, meu Deus. Ela é lésbica que estraga corações. Lésbica, certeza. É a que vai pro baile da marinheira, faz os outros se apaixonar por ele e ainda não manda mensagem no outro dia. Vocês acertaram. Isso aqui não tinha como errar. Não, não tinha. Ian, 20 anos, sagitário. Ele mora em Aveiro, na Espanha. Pra mim, a Espanha já é um estereótipo. É, pra mim também. E a Espanha é um estereótipo, porque você vai lá e tem muito game, meu Deus. É Portugal o Aveiro, né? Mas é porque tá... Ah, é Portugal. Ele pode viajar, gente. É bandeira de Portugal mesmo. Ai, Clevio. Eu juro. Você era a minha amiga viajada que ia saber. Ih, a geografia tá com... Ele é gay. Ele é gay. Bruno fala com uma certeza que parece que ele lembrou da pessoa. É I am, não é Ian. I am Andrade Almeida. Ian. Ai, Clevio, presta atenção. Não acertou o espanhol? Não, gente. A Letícia aqui colocou aqui, ó. Ian. Ô, Rebo, te mostra aí que não foi minha culpa. A mensagem aqui, ó. Como é que é o nome dele? I am. André. André. Agora você tá batizado, Ian. Você é gay. Você é um novo Ian e você é gay. Tá bom. Ele é bi. Desculpa, André. Eu acho que ele é gay. Eu não acho que ele é bi. Não, ele é gay. Gay, bi e gay. Vocês erraram. Ele é hétero. É. Tá bom. Ele é de Portugal. Enfim, gente. Antes da gente para o último, não esquece de deixar o like aí de baixo, se inscrever no canal. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, comenta aí de baixo que a gente pode fazer mais aqui, tá bom? Se vocês quiserem participar dos próximos quadros que eu sempre faço com vocês, mandando perguntas, segue lá no Instagram, que é lá que eu peço essas coisas. Inclusive, todo esse povo aqui se inscreveu numa foto que eu postei lá. E se você quiser participar desse próximo quadro, você tem que ser ariano ou ser ariano. Ah, é. Se não, é só signo de pouco, tá? Teodoro, 24 anos, leonino. Vê se Teodoro é o mesmo nome. Vamos conferir. Teofich. Psicologia. Iiii. Bem boyceta. 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 Boyceta é o boy. Ceta. É uma pessoa trans. Será que ele é trans? É trans. É homem trans. Ah, amei. Hum, futebol. Futebol. Ah, gente, eu acho que é hétero. Também tô achando. É hétero? Eu acho. Hum, eu não tenho certeza. Hum, se bem que eu acho que é pano. Não olha pra cara dela. É, não pode. O que é? Ele toma brejinha. Ó, vai com os parça no bar. Hum. Eu acho que é hétero. É hétero. Tá parecendo muito. Olha, se você não for hétero, você... Me manda uma mensagem. Olha, olha. Olha a louca do hétero normativo. Só gosto de hétero normativo. Ele é bi. Eu tenho certeza. Ele é bi. Ele é bi porque tem as coisas de futebol. Ele é pan. Mas eu me senti um bi. Bissexual. Bissexual. Vocês estão prontos para a resposta final? É, vamos ver. O golpe vem, né? Quem acertou essa rodada foi... Tô preparado. O Bruno! O Bruno falou! Yes, eu sabia! Gente, ele tava lá. Ele vai pro futebol, mas daí ele tá nas fotos... Abraçado. Então, eu achava que ele era pan. Eu achava que ele era pan porque eu lembro que uma hora você falou assim, tem dois fãs no vídeo. Já foi? Já foi? Já foi? Eu tava bem ligado nisso. Nossa. Então eu achei que só tinha ido... Pelo menos você pode investir agora. Agora é melhor. Theo. Ele quer te pescar, hein? Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem divertido por aqui. Espero que vocês tenham gostado bem também. Eu ganhei o outro e esse. Só pra dizer. Gente, eu sou... É, bom... Eu já vi o mundo, eu já vi um pouco. Eu só não vi o negócio do pano. Não entendi o estereótipo de vocês. Manda um DM, me diz como que é o estereótipo. Passa a cartilha pra eu poder saber, tá? Mas o resto vai ser todo mundo. Obrigado. Beijo, beijo, gente. Tchau. Tchau.